Música 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 Graças a Deus, graças a Deus Aleluia, esse Deus é poderoso Esse Deus é poderoso Toda a honra, toda a glória O que está chegando O que está chegando, o que está chegando Amém? Glória a Deus Vamos cantar a Deus, poderoso Deus Aleluia, glória a Deus Ao que está chegando O trono Me abordei Chegando 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 Amém. 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 Amo a Deus, não é a Ti Como o nosso Deus E o céu, e o céu, e o céu, e o céu E o céu, e o céu, e o céu, e o céu Para o céu, e o céu, e o céu Para o céu, e o céu, e o céu Para o céu, e o céu, e o céu Para o céu, e o céu, e o céu Para o céu, e o céu, e o céu E o céu, e o céu, e o céu E o céu, e o céu, e o céu Amém.